Música Moda, arte e cultura para você Tudo sobre o mundo fashion Prepare-se O maior show de forró Do sistema solar Equipe de resgate tenta libertar baleias encalhadas na costa da Austrália Mais de 50 baleias ficaram presas na areia por causa de uma maré baixa E pelo menos 20 já morreram Segundo alguns biólogos, o encalhe das baleias está relacionado à poluição química e sonora do mar Alguns poluentes podem interferir no sistema de navegação e orientação das baleias Fazendo com que elas procurem águas rasas Alô Ei, Samir Samir Quem é que tá falando? Sou eu, doido Tu tá dormindo, né, macho? Não, macho Tava aqui assistindo televisão Por quê? Macho, tem um monte de culpa a gente editar ainda pro disco Meu irmão, tu ainda tá dormindo, macho? Eu já tô fazendo as coisas aqui com a gente no meio do mundo e tô aí viajando aí, macho Onde é que vocês estão? Macho, eu tô aqui no centro Até não é pra meia sejana já Já foi lá no cérebro, pegamos pence num pedal violento, macho Que pedal, cara? Pedal, macho, que eu ia usar no teclado Aí o negócio do modo lá do JP80 Aí eu resolvi mudar a história e Peguei o modo, nós vamos usar no baixo, macho Procensado Pence num gangue medonho, macho Vamos lá A gente fala com o Júnior que eu que corro, bota a gravinha no carro do Gold, macho Podia me arrumar pra aquelas bandas mesmo lá É, se for, é Ei, macho, tu foi pra igreja ontem? Fui, por quê, cara? O dia que tu tava, macho? Tá lá na arquibancada, macho Ei, macho, que zoa dessa aí, macho Arrola até um pagode aí na tua casa, é, bicho? Sei lá, deve ser os vizinhos aí, cara Então eu falo o seguinte, a gente vai lá, a gente tá indo lá pra meia sejana, terminando de gravar as coisas Vê se tu acorda aí, toma um café, bicho Deixa pra almoçar lá em casa, vamos lá e Pra poder terminar, pelo menos, editar as coisas lá Falou, dois Vê se falou Valeu, cara, tchau 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 Ainda que a terra trema Que não haja água portável Que aconteçam maremórios Que o mar é feche alta Que derrube outras torres Que haja muito mais horrores Que não haja mais emprego Que domine o desespero Que me faça o alimento Que não haja mais sustento Que eu esteja no deserto Ou não tenha alguém por perto Afogado no enchente Ou no oce que é por gente Esteja dado como loja Esquizofrênico da noite Eu não vou esquecer o que está escrito Sei que aquelas palavras não vão passar Apesar dos pensares Sei o que sinto E sinto que ali posso confiar Ouçam Custo que pistar Aconteça o que acontecer Mesmo que eu fique sem nada Mesmo que eu fique sem Mesmo que eu tenha que segurar Mesmo que eu tenha que tolerar Mesmo que eu tenha que aguentar Mesmo que eu tenha que perdoar Mesmo que eu tenha que exercer misericórdia Senhor Eu farei por causa do teu nome Porque o Senhor suportou morte Morte de cruz Deus, Deus, Deus Deus aqui é todo bem Ainda que o homem nunca até aí na lua Que minha roupa seja bem mais velha que a sua Que os homens continuem se matando por muito pão Por carros, mulheres ou até mesmo por troco Que meus pais e meus amigos me abandonem Seja ferido por todo Que todos me enganem Que continuem sequestrando a nossa segurança Eu não vou esquecer o que está escrito Sei que aquelas palavras não vão passar Apesar dos pesares Sei o que sinto E sinto que ali posso confiar Apesar dos pesares Apesar dos pesares Amor com aqueles insights Apesar das pesares Mestre, do assim todo Bainha Apesar das pesares Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Levantarei Levantarei as minhas mãos para o céu Como forma de adoração E aí 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 A natureza é Insuportador Esperando a revelação que a libertará do ar do labor Em favor da corrupção Mortes queimadas Até quando destruiremos nossas batas Enquanto servem a ceia Matam mais maleias Petróleo escorre A metalista socorre Enquanto alguns animais correm Voam as aves Mais baraqueares Fumaças e vaidades Gases poluentes Chuvas, rios, enchentes Ameaças nucleares Tendimento nas calorias polares Welcome to the future Não! 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 Eu nunca vou brincar! Eu não quero nem o pico matar! Que nada o mal aconteceu com ele! E não o dia do dia mesmo! Senhor Deus, muito obrigada por este dia! Muito obrigada aos animais! Que eles tenham mais uma vida com muito tempo! Que os homens nunca mais matem os animais! Não matem os animais! Porque os animais são de Deus! Mãe de Jesus amém! Mãe de Jesus! Mãe de Jesus! Mãe de Jesus! Mãe de Jesus! Seria o que matem o mal, Seria o que os bichos, Creia o que me passa no teto de beso, Consegue o que me passa no teto de beso, Fazia o que os bichos, Aconteceu o que me retiçam! E não mate! Não mate! E não mate! E não mate! A CIDADE NO BRASIL 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 Coração enganoso e corrupto Sorriso templo, não consigo mudar É preciso sentir, é preciso mudar Para um novo caminho, um novo caminhar Viver é bem mais que dormir e acordar Eu não sei se essa é a minha vida É tudo o que você tem Se o que você faz é por mal ou por bem Só sei que ao final me restará dizer Amém Nossas vidas são como um barco Em alto mar Onde sabemos e onde partimos Para nunca mais voltar Sem saber onde aportar Tormentas ventanilhas Tentam nos abalar Isso nos faz dançar no balanço Das águas De cesina naufragar Não foi pra esse fim Que fomos criados A volta estava A volta estava Traçada Mas levando O soldado Por um lado errado Sugestões Nos levaram Para o lado errado Para o lado errado Vem comigo Livrations Encontrar Vem comigo Encontrar Vou pra louvar e adorar Que fomos criados Como nós amamos Fomos salvos Nova vida, Senhor Deus trouxe a nova liberdade de vida Da sorte atrás Fomos salvos 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 E o descanso da minha casa E o descanso da minha casa E o descanso da minha casa